E aí galera, aqui é o professor Estevam de Acordeon da Fisarmônica. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje eu estou trazendo essa aula para você que quer aprender as suas primeiras vaneiras do acordeon. Essa é uma das que eu recomendo. Se você está ainda no nível iniciante, quase chegando no intermediário, para você iniciar no estilo da vaneira. O que tem a rosa é uma das belíssimas músicas para você entender a base da junção das mãos e adicionar um elemento chamado duetos, que é a junção de duas notas sendo tocadas ao mesmo tempo. Aqui no YouTube contém todas as etapas para você aprender essa música, desde a introdução do teclado, baixos e também a junção das mãos. E se você gosta dos vídeos aqui do canal, não esquece de curtir esse vídeo para você compartilhar esse vídeo para as outras pessoas. Fico muito grato para vocês que interagem aqui com o canal, comentando, compartilhando. E você que está assistindo e é novo aqui no canal, se inscreva, porque a gente tem conteúdos toda semana. Se você é um amante do acordeon assim como eu, certamente você vai gostar dos nossos conteúdos aqui. Então, para começar essa aula, eu vou tocar a música por completo para você ouvir essa versão, entender os detalhes que estão sendo tocados. E quando você estiver aprendendo, volta nessa parte para você tocar juntamente comigo. E assim ensinar detalhe por detalhe. Vamos lá! E aí E aí Amém. Antes de começar a parte do teclado, só quero ressaltar que essa música a gente extraiu lá da nossa plataforma de ensino da Fisarmônica. Para você que quer aprender do zero absoluto ou aprimorar os seus conhecimentos, se você anda perdido, não sabendo o que estudar, ou precisa de conselhos para você ter uma trilha de aprendizado, e o melhor, aprendendo suas músicas favoritas, a Fisarmônica atende o seu pedido através dessa metodologia onde você aprende se divertindo. Então, se você quiser saber mais, acesse o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição. Não perde tempo. Para fazer essa introdução em Sol maior, onde a gente vai ter o Fá sustenido, vamos posicionar os dedos um do lado do outro a partir da nota Sol. Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Agora vamos alternar o dedo 5 com o dedo 1. Então, Ré e Sol. Dessa forma. A última nota vai ser o Ré. Agora o meu dedo 1 vai vir para o Fá sustenido e vamos alternar o Fá sustenido com o Ré que está mantido aqui. 4 vezes nesse Fá sustenido e 4 vezes também no Ré. 1, 2, 3, 4. Sempre termina no Ré. Vamos voltar no Sol e Ré. Também 4 vezes. Então, até aqui nós temos. Agora, para finalizar essa primeira parte da introdução, existem várias formas de fazer, de executar. A primeira mais simples seria você pressionar uma nota só. Ré, Ré, Dó, Dó, Si, Si, Lá, Lá, Sol. Um do lado do outro. Então, você está finalizando a introdução. Essa é a primeira forma. A segunda forma que você pode fazer para finalizar é utilizar os duetos. Em cada nota dessa, a gente vai jogar um dueto acima. Então, nesse Ré, vamos adicionar o Fá sustenido. Nesse Dó, vamos adicionar o Dó. E o Mi, perdão. E assim sucessivamente. Então. Ou seja, depois que você alternou. Aí você pega o seu dedo 2 nessa nota Ré, junta com o dedo 4 no Fá sustenido. Duas vezes cada um. Dó e Mi, 1 e 3. Aí você joga por cima o 2 e 4 no Si e Ré. 1 e 3, Lá e Dó. Tudo duas vezes, exceto a última. 1 e 2, Sol e Si. Essa é a segunda forma. Existem outras, como eu falei. Você fazer em sexta. Também é uma opção. Mas para não confundir, escolhe uma dessas duas que eu mencionei. E aí você vai voltar à introdução duas vezes. Agora vamos aprender a parte cantada dessa música fazendo de forma instrumental. Você finalizou a introdução. No Sol e Si, provavelmente. Agora vamos pegar o dedo 2, que já está em cima do Si. E unir com o dedo 4 no Ré. Fazendo essa melodia. Que é a melodia da letra. O que tem a rosa. Exatamente nesse ritmo. Seguindo. A gente vai posicionar o dedo 3 e 5, que já está em cima dessas duas teclas. Dó e Mi. Pressiona duas vezes. Volta o 2 e 4. E finaliza essa frase no 1 e 3, Lá e Dó. Então até aqui. Depois você vai posicionar o seu dedo 2 e 4 no Ré e Fá sustenido aqui embaixo. Fazendo exatamente 5 vezes. E para finalizar, você pega o dedo 3 e 5. Joga aqui no Dó e Mi. Para fazer essa frase. Nesse dedilhado recomendado. 3 e 5. 2 e 4. 1 e 3. E sobe 1 e 2. De todos esses duetos, somente o dueto 2 e 4, que pressiona duas vezes. Ou seja, fica assim. E aí você repete. E para voltar a introdução, muito importante. Depois dessa última frase. Imediatamente depois do Sol e Si. Já joga o dedo 5 no Ré. Para voltar a introdução. E para finalizar a música, depois que você fez a introdução, você vai fazer. Pressiona fazendo esse acorde. Sol, Si e Ré. É o acorde de Sol maior. Basta deixar os dedos um do lado do outro. Pressiona 1, 3, 5. Sol, Si, Ré. Para finalizar. Nos baixos, a gente vai ter dois acordes. O acorde de Sol maior. Representado pela letra G. E o acorde de Ré maior. Representado pela letra D. Só que esse Ré maior, você pode substituir pelo Ré 7 também. Então toda vez que você ouvir na progressão o Ré, você pode fazer Ré 7. Ou vice-versa. Bom, a gente vai fazer a levada de Vaneira. Essa levada já foi ensinada aqui na trilha. Mas ela vai ser executada assim. Nesse exemplo, estou usando o triângulo. Mas se você usa a primeira forma ou a terceira. Ou a terceira. Não há um problema. Basta você escolher fazendo dentro do ritmo. Eu vou tocar exatamente na progressão. E só vai ter esses dois acordes. Fazendo ali alguns compassos. Alguns ciclos da Vaneira. Por isso que é importante acompanhar na música completa. Vamos lá. 3, 4. 5, 4. 5, 6, 5. 5, 6, 5, 6. 5, 7, 8, 9, 10. 6, 8, 10. Amém. E no final você pressiona os dois ao mesmo tempo para finalizar. Agora para finalizar essa aula, vou ensinar uma frase que você pode usar no final da introdução, nessa melodia. Ao invés de fazer isso aqui, você vai fazer. Basicamente, eu estou dobrando a nota executada no teclado. Então você vai estar no acorde de G maior. Aí você vai pegar o quarto dedo ou o terceiro dedo na nota Ré. Quinto dedo no Dó. Quarto dedo no Si, que está no contrabaixo. Dedo dois no Lá. E finaliza o dedo quatro no Sol, no ritmo. Essa frase é opcional e vai ser explicada juntamente na etapa da junção das mãos. Vamos começar tocando no teclado sozinho. Esse Ré, quando eu entrar no Sol, meu baixo entra no Sol. Então vai ser. Agora uma regra é, nesse primeiro início de compasso, esse Ré não toca com o baixo. Ou seja, o acorde do baixo vem depois. Aqui que está o Swing. Então o desafio é fazer essa alternada. Junto. Teclado. Depois vem o acorde. Quando você vai tocar isso aqui no mapa da música, fica assim. E as outras duas do ciclo vão tocar juntas. Esse Sol com a nota do baixo. E esse Ré com o acorde. Isso significa que só no início do compasso, no início do ciclo, você não toca junto. Mais uma vez. Aí quando eu for para o Fá sustenido, dedo 1, meu baixo vai para o Ré 7 ou Ré maior. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Entra junto. Agora o Ré do teclado sozinho. Depois o do baixo. E as outras duas são juntas. Ou seja. Porque se você tocar tudo junto, vira um shot. Para sair desse shot e entrar na vaneira, tem que ter essa alternada. E para finalizar essa introdução, essa primeira parte, você pode tocar só a melodia. Ou em duetos. Se fizer em duetos, o baixo vai entrar no Ré 7. E aqui vai ter o mesmo fenômeno. Que é, você vai tocar junto. E a segunda não. O acorde vem depois. Aqui vem junto. Aí aqui de novo. Junto. Sol e Si. Baixa o Sol. Aí para você retornar, imediatamente você tem que apertar esse Ré no acorde. Que é o último do ciclo. Mas antes de entrar aqui, vale ressaltar que nessa frase. O meu baixo pode fazer uma escalinha voltando. São essas notas. Ré, Dó, Si, Lá, Sol. E fica até mais fácil de coordenar. Então você toca. Segurando o baixo. Trocou aqui, troca o baixo. Lembrando que a nota mais grave do teclado é igual a do baixo. Ré. E voltamos o ritmo. E aqui para poder voltar, lembra desse Ré junto com o acorde. Ré. É só segurar um compasso inteiro. E assim segue. Então na parte da introdução é isso aqui. E para finalizar essa aula, vale ressaltar que o fato de tocar de forma alternada faz com que o meu teclado toque assim Esse som mais solto, mas se você quiser ligar esse som não tem problema também, ficaria assim Ou seja, você pode manter pressionada a nota mesmo que o acorde venha a ser tocado depois Não precisa soltar Ou seja, espera o acorde tocar segurando essa nota, é uma outra opção e o som muda também Agora vamos iniciar a parte cantada fazendo de forma instrumental Mas antes é sempre bom rever como você terminou a parte anterior, que no caso foi a introdução Para que você faça a ligação Ou seja, você vai finalizar no sol e si, baixo sol fazendo um compasso Ou seja, essa melodia já é a parte cantada O que tem a rosa E nesse caso, o meu baixo vai começar Ou seja, esse dueto vai ser entre a nota e o acorde Só na segunda batida que entra junto com o acorde E as outras são junto também E essas duas últimas é metade do triângulo Ou a forma que você esteja fazendo a metade do ângulo Ou a forma que você esteja fazendo a metade do compasso Ou seja Seguindo, o baixo também começa sozinho Ou seja Esse dó e mi, ele fica entre a nota e o acorde E o restante é junto Esse si e ré Quando você apertar ele pela segunda vez O seu baixo tem que entrar no ré 7 Muito importante esses momentos da troca Trocou Seguindo, o baixo também começa sozinho Mesma coordenação motora do anterior Essa fica entre a nota e o acorde Depois tudo junto Depois metade do compasso Depois metade do compasso Seria 1 para 2 E a última frase também começa o baixo Mesma coordenação motora Mesma coordenação motora Entre os dois Quando eu chegar no lá e dó Meu baixo tem que entrar no sol Metade também do compasso Metade também do compasso Então ficou assim E aí você vai repetir Para voltar a introdução Lembrando desse quinto dedo Lembrando desse quinto dedo no ré Junto com o acorde para voltar Que ficaria assim Entrando junto E aí sol com sol da introdução E lá no final da música Só apertar os dois ao mesmo tempo E aí gostou dessa videoaula? Não esquece de curtir Comente aqui embaixo o que você achou E se você quiser ver outro tipo de conteúdo Aqui no nosso canal Deixa sua sugestão aqui nos comentários Tá bom? É isso aí Te vejo na próxima aula